Deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E quem não é inscrito, se inscreve no canal e tamo junto, galera. Bora pro vídeo. E galera, eu quero deixar aí pra vocês um recado, um comentário, galera, que um inscrito fez aí no último vídeo do canal, da XJ6 Dourada, do Renato Garcia. Galera, ele deu uma ótima dica de nome pra nossa série de playlist que eu tô deixando na descrição do vídeo, certo? Ele deu um nome incrível, galera. Ele falou assim, ó, que o nome vai ser, que ele considera como Luke Flix. É uma série que ele gosta muito, galera. Então, esse vai ser o nome oficial da nossa playlist, beleza, galera? Eu vou colocar aí, Maratona Luke Flix. Quem tiver um tempinho aí sobrando em casa, né, entediado, coloca na playlist aí, galera. Eu vou deixar os vídeos mais legais pra vocês, poder curtir aí um vídeo, curtir uma série junto de Rebaixados Elite Brasil, vou deixar na descrição do vídeo, beleza, família? Então, acompanha aí que o vídeozão tá pesado, daquele jeito. Eu vou agora mudar o projetinho da Montana, galera. É, vou fazer um novo projetinho de som aí pra ela, certo? Então, bora lá. Vou fazer o projetinho aqui pra vocês, ó, pra vocês acompanharem. Ó que legal que vai ficar, galera, Montana agora, hein, a partir de agora. Vamos ver, hein? Vamos ver como que vai ficar o som. Então, espero que vocês deixem esse like aí, não esquece aí de fortalecer o canal. Tamo quase conseguindo aí já a nossa meta, hein? Galera, olha a cor da Montana, como é que tá legal, ó. Vocês deixam aí nos comentários se vocês querem que mude a cor dela, tá bom, pessoal? Podem deixar aí que eu vou ler os comentários aí, vou ver o melhor comentário e seleciono pro vídeo, tá bom? Vamos lá agora lá na minha oficina, certo? Na pancadão. Tamo entrando aqui na pancadão, na minha oficina, certo? Ah, oficialmente, galera, oficialmente eu sou o dono da pancadão, hein, família? Ó, o Baep aí criou o grupão aí pesado, certo? O Baep criou o grupão pesado da cidade do SEB, SEB City aí, entendeu? E eu sou oficialmente o dono aqui da pancadão, hein? Então, se você quer montar seu projetinho aqui, ó, encosta aqui comigo, vem aqui comigo, que nos dá aquele trato. Beleza, galera? Então, vamos começar aqui abrindo a mala dela aqui, ó, pra gente começar a fazer a desinstalação desse som. Esse som aqui eu vou vender, galera, entendeu? Porque eu quero um som mais agressivo, galera, quero uma pancada seca, entendeu? Quero uma cornetona, quero deixar ele daquele jeito, galera. Então, beleza, então vamos começar o projetinho aqui, ó. Como vocês viram, já tá de noite, eu trabalhei o dia inteiro aqui, ó, certo? Trabalhei o dia inteiro aqui, já fiz todos os carros aí, e agora eu tô com tempo livre pra gente mexer no nosso carro, galera. Beleza? Então, vamos começar aqui a bruxaria, galera. Acompanha aí a mudança aí que vai ficando o som. Eu vou fazer a caixa aí e eu trago pra vocês. E aí, galera, olha a nossa caixinha nova, família. O projetinho aqui, top que tá ficando aí, galera. Tá sem, ó, sem corneta, sem tweeters. Os alto-falantes tá de teste, eu só coloquei os alto-falantes de baixo, família, ó. Os dois alto-falantes tão de baixo, certo? Então é isso aí, galera. Essa vai ser a nossa caixinha aí, nosso novo projeto aí do canal. Eu quero um som bem agressivo aí, galera. Eu acho que essa caixinha aqui vai ser perfeita. Beleza, família? Eu só fiz ela, tá sem cor ainda, não pintei. Mas provavelmente que eu pinte aí da cor do carro, ou pinte, joga um verniz nela, pinte de preto. Entendeu, família? E vou colocar agora as cornetinhas, os tweeters e os medião. Beleza, família? Então, vocês já viram que caixinha é esse projetinho aí, top. Que toca demais, galera. Um forrózinho, um funkão, um mandelão, toca demais daquele jeito. Então, vamos terminar a caixinha aí, galera. E eu mostro pra vocês o resultado. Isso aí, família. Depois de muito trabalho fazendo a caixa, galera, finalizamos ela. Então, vou apresentar pra vocês, galera, o novo projeto do canal. Então, amassa no like aí, galera. Quem não é inscrito, se inscreva no canal pra fortalecer nosso trabalho e acompanha, família. Olha como ficou o projetinho, família. Que top, que top mesmo. O que vocês acham, galera? Pintei a caixa aí, fiz aquele mesclado lá. De vermelho e branco, certo? Pra ficar bem diferentona a caixa aí. Coloquei os alto-falantinhos aí, os medinho preto, certo? As cornetas brancas e os tweeters brancos, família. E um ledzão vermelho. Eu vou sair com ela aqui fora aqui, galera. Com o carro, pra vocês verem como que tá top, galera, o som. Que aqui dentro tá muito claro. Vamos sair ali no escuro. Olha que top, galera, que tá, ó. Dá uma atenção, família. Olha que top que tá o projetinho. Olha isso, família. Tá iluminado demais, ó. A caixona. Que caixa linda, família. No próximo vídeo, galera, eu vou fazer o videozão aí, botando um forrozinho aí pra tocar nela. Forte. Pra vocês verem o gravão que tá dando seco, hein. As pancadas fortes. Beleza? No próximo vídeo, hein, galera. Eu vou pôr uma musiquinha aí. Vou dar um rolezinho com a Montana e vamos testar o novo som dela. Beleza, família? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do videozinho top aí. Essa caixa aí tem seis médio, família. Então tem que ser um forró mesmo pra testar ela, né. Pra estralar daquele jeito. Beleza, família? Então eu vou pedir pra vocês amassar no like aí. Videozão como aí pra vocês. Pesado. Tamo junto, galera. Tchau.